Opa galera, aqui na The Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Olha que belezura Tcharam! Que da hora isso aqui, gente! Que que é isso? Uma é ultra customizada, galera Olha que massa! Pera aí, eu vou voar aqui, anda Voa, voa pra eles verem Voa, voa, voa Voa, voa, borboleta Ó, olha que da hora, gente Ó, que da hora isso aqui Eita! Uou! Beleza! Agora vocês poderão ter várias Asas personalizadas Eu ativei aqui a Elite Pack V1, tá? A primeira, vocês vão receber Um pack com 11 Elite, asas diferentes Super legal, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que instala Aqui na pasta Resource Pack, vocês Coloquem uma dessas opções Essa pasta Da Elite Pack vai estar zipada É só vocês desiparem E pegar uma E colocar aqui Na Resource Pack E fica Games Com ponto Mojang Resource Pack E colocar aqui Elytra Que você quiser, tá? Basta colocar ali E pronto E tentar jogar o seu jogo Bom, galera Se você não for inscrito no canal Se inscreva aí No Avatar À esquerda E também veja os outros vídeos No canal Nos vemos no próximo E também não se esqueça Aquele like Zando um dash Compartilha o vídeo Um grande abraço E fui!